Música Abertura, baixas, recuperação, área trabalhista, fiscal, contábil, recuperação de empresas, serviços de despachantes, certidões, legalizações, cartórios e outros. Agende um diagnóstico 100% gratuito com o nosso contador. Manuel Gomes, contador sócio. Telefone 21 999 73 1377. Mapa Acessoria Contábil Leteria. Contando com você! Aqui nós vamos falar a verdade, doa a quem doer. Se você não gostar, desligue ou mude de canal, tá? Que eu não também, ó, tô cá e andando, ok? Muito bem. Muito bem. Dylan, para com isso, tá me assustando. Música 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 Alô! Olá, a imensa torcida cruzmaltina de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é Márcio Russo, no canal Russo Vascaíno, pedindo humildemente para você se inscrever aqui no canal, deixe seu like, deixe seu joinha e compartilhe esse vídeo aqui para mais amigos cruzmaltinos conhecerem nosso simples e humilde trabalho. Seja membro do nosso canal, seja membro do nosso canal, que ajuda demais o nosso conteúdo aqui a ficar de pé. Música Vá com Deus Fique longe do Vasco 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 Fique longe do Vasco Vá com Deus Fique longe do Vasco Vá com Deus Fique longe do Vasco Fique longe do Vasco Obrigado Atlético Paranaense Por esse presente petralha Vá com Deus Fique longe do Vasco Fique longe do Vasco Vá com Deus Fique longe do Vasco Fique longe do Vasco Vá com Deus Para nós Alegria Praxedes Fora do clube de regatas Vasco da Gama O Atlético Paranaense Já vai exercer um empréstimo junto Ao Bragantino Onde esse jogador limitadíssimo Fraquíssimo Horroroso Está dando Já deu adeus ao Vasco da Gama Já fez exame médico Hoje lá no Paraná e tudo Graças a Deus Atleticanos Aí da Baixada Do Paraná Meus sentimentos Pois o jogador é horroroso É uma merda Pra ser sincero a vocês É uma merda Obrigado Por vocês tirarem o Praxedes No Vasco da Gama Um a menos Agora é DVD quebrado Agora é Delivery É Rossi Serginho Serginho Consulvo Gaudames Né Praxedes Praxedes Está fora do Vasco Graças a Deus Vá com Deus Vá com Deus Vá com Deus E não volte mais E não volte mais meu amigo Então o lugar Não é no Vasco da Gama Com toda certeza Então gente É uma notícia maravilhosa Aqui o canal Russo Vascaíno Está trazendo a vocês O jogador Já foi fazer exames Lá no Atlético Paranense Que vai exercer esse empréstimo Não sei o que esses caras viram Isso é coisa de empresário Com toda certeza Não sei o que esses caras Do Atlético Paranense Viram no Praxedes Né Tanto é que a última partida Do Praxedes Foi essa situação Que eu tinha mostrado aí Veja aí O último ato De Praxedes No Vasco da Gama Onde o Atlético Paranense Teve O interesse Nesse jogador aí Que a última partida Ele fez isso Veja Hahahaha É meus amigos É isso É uma grande notícia Eu acho que Uma notícia maravilhosa A gente está esperando agora Para o Vasco se reforçar O Vasco precisa realmente Dispensar Vários desses atletas aí Que não tem a mínima Condição técnica De vestir a camisa Do clube de regatas De Vasco da Gama E o Praxedes É um que graças a Deus Está fora do Vasco Agora tem muitos aí DVD quebrado Tem Galtames Zé Deliver Rossi Serginho Consolvo Gente Tem uma penca aí Para ir embora E o Vasco precisa Ao mercado contratar Mais jogadores Né O zagueiro Ainda tem Essa situação aí Do Maurício Lenos Dele resolver Essa situação Entre Vasco e Atlético Menino Está tudo acertado Só falta realmente O jogador Vim Morar no Rio A preocupação A preocupação dele é o Rio de Janeiro O jogador tem uma preocupação Pela violência que tem no Rio de Janeiro E o Vasco precisa da resposta aí Do zagueiro Né? Para vestir a camisa do clube de regatas De Vasco da Gama O Vasco precisa de um ponto O Vasco precisa de mais reforços O Vasco tem uma Copa do Brasil a disputar Tem o Campeonato Brasileiro Que o Vasco tem que fazer a sua pontuação aí De 45 pontos E aí depois brigar aí pro Sul-Americano E quem sabe brigar aí pra uma pré-Libertadores Tudo depende Da logística do Vasco daqui pra frente Dos jogadores que vão ser dispensados E do elenco que vai ser reforçado aí A gente precisa de mais reforços Então essa é uma grande notícia Pra Chedes estar fora do Vasco da Gama Com toda certeza É uma notícia maravilhosa Que o canal Russo Vascaíno está aí Entregando a vocês nesse exato momento É um jogador que não vai fazer a mínima falta Com toda certeza Pelas suas limitações técnicas A gente tinha falado isso aqui no canal Russo Vascaíno A gente falou Que o Vasco contratou um refugio Pode ir Oi? Não, meu Deus do céu Então Essa é a notícia que a gente passa pra vocês Pra Chedes não é mais jogador do Vasco da Gama Graças a Deus Vá com Deus Vá com Nossa Senhora Jesus Cristo Amém Que você seja muito, muito Glorificado aí no Atlético Paranaense Que te acolheu, meu camarada Pode ter certeza disso Meus amigos Estamos juntos nessa luta Nessa batalha Em amor Em uma só instituição Clube de regatas de Vasco da Gama Uma ótima noite de segunda-feira Uma ótima noite de segunda-feira a todos E um casaca no coração de todos vocês Vá com Deus Fique longe do Vasco Vá com Deus Fique longe do Vasco Pra Chedes Vá com Deus Vá com a Nossa Senhora Jesus Cristo Vá pro Atlético Paranaense Obrigado Petralha Vá com Deus Fique longe do Vasco Vá com Deus Tchau Vá com Deus Fique longe do Vasco Tchau Tchau pra Chedes Vá com Deus Vá com Deus Fique longe do Vasco Vá com Deus Fique longe do Vasco Vá com Deus Vá com Deus Vá com Deus